Atualmente, tramitam no Congresso Nacional três projetos de lei que visam beneficiar os aposentados e pensionistas do INSS. No vídeo de hoje eu vou te apresentar esses três projetos para que você, em meio a tantas notícias ruins, fique um pouco feliz e animado. O projeto de lei 191 de 2019 propõe que os aposentados e pensionistas do INSS recebam um salário extra, isso mesmo, mas só aqueles aposentados que recebiam até dois salários mínimos enquanto estavam na ativa e que eram registrados no PIS-PASEP. Esses recebiam, enquanto trabalhavam, o abono salarial anualmente. A partir do momento que se aposentaram, deixaram de receber. Esse projeto de lei 191 de 2019 visa conceder a essas pessoas que contavam com o abono salarial depois de se aposentarem. O projeto 1075 de 2019 visa garantir a todos os aposentados e pensionistas que dependem de ajuda de terceiros um adicional de 25% do valor do seu benefício. Você já deve ter ouvido falar nisso porque todo aposentado por invalidez que necessita de ajuda de terceiros para os atos mais comuns do dia a dia, eles já recebem um adicional de 25%. Esse projeto de lei visa corrigir uma injustiça, tendo em vista que muitos aposentados por idade, por tempo de contribuição ou pensionistas, com o passar do tempo, muitas vezes, infelizmente precisam contar com o auxílio de terceiros para os atos da vida civil. E, por isso, esse projeto visa conceder a eles também esse adicional de 25% para você ter uma ideia, quem recebe hoje um salário mínimo, R$ 1.045,00, receberia em torno de R$ 1.307,00 com esse adicional. O projeto de lei 4.198 de 2019 visa isentar totalmente os aposentados e pensionistas maiores de 60 anos de fazerem o pagamento do imposto de renda. Nós, hoje, já temos algumas isenções para os maiores de 65 anos de idade, mas esse projeto, que tramita no Congresso Nacional, visa antecipar para 60 anos. Veja que esse projeto tem como objetivo minimizar as perdas do aposentado que já tem, ao longo dos anos, o seu valor do benefício defasado e ainda tem descontado na sua aposentadoria e na sua pensão o valor do imposto de renda. Por isso, a partir dos 60 anos em sendo aprovado esse projeto de lei, você, aposentado e pensionista, não mais vai necessitar ter esses valores do imposto de renda descontados do seu benefício. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que esses projetos de lei serão aprovados. A gente fica na expectativa, até porque nós que trabalhamos na esfera previdenciária, trabalhamos para melhorar a vida de aposentados e pensionistas, por isso estamos na torcida que esses projetos passem e passem logo para serem concretizados na vida dos cidadãos. Deixe o seu comentário aqui embaixo, que nós vamos responder a todos eles. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho